Você que tá acompanhando a novela, não perca tempo, já já vai sair o novo capítulo hoje. Hoje saiu o novo capítulo, agora é meio dia, falta 10 minutos. Então vai, corre pro Facebook ou pra mim, pro canal do YouTube, pra você já ficar assistindo. Não perder o capítulo pra dizer, ah, eu perdi. Hoje tá emocionante. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, me ajude. Tem um ditado que é certo, piaba anda com piaba, tainha anda com tainha, tubarão anda com tubarão, e baleia anda com baleia. Olha, não, olha. Maravilhoso. Que? Tu não gosta de mídia, né? Que é o marido dela, um beijo, meu amigo, gente boa. Conheço, ó, de anos, ó. Esse beijo é maravilhoso, dá fanfarra. Vixe, tu disse que pegou o quê, hein? Tu tava pegando aonde? Ninguém, mas fecha tua cara. Ô, pra essa mulher, Dan. Fala aí, Dan. Fala, Dan, que eu tava pegando. Dizendo que eu tava pegando na madeira de beijo, fecha a cara que veio ser casado, rapaz. Eu vou pegar nessa madeira desse ambocó. Homem feio da gota, viu? Eu quero um homem desse. Nem pra me bancar, eu quero. Vim comer farofa na casa da ex-prefeita de Arunial. A maior e a maior. A mais votado, menos votado, não sei como é que diabo é. Boa noite. Diz que tem um qualquer moe aqui, qualquer... Ela comprou a carne do sol pra mim, barata. Ah, comprei a carne do sol. Fui ver ali a carne gordura viva. Ô, meu. Aquele dia que tu fez aquele fetiço pra mim, que eu te dei aquele dois mil. Dois mil? Ah, paga os dois mil. Paga os dois mil. Paga os dois mil, moleque. Os dois mil paga, Bícola. Os dois mil? Mais um pix. Ela mexe com a cara mais cínica, ó. Boa noite. Eps. Dá um pouco de refrigerante aí, por favor, filha. É legal, porque ela é programada. A gente aperta o botão, ela vai. Quero água, ela vai. Me dá um refrigerante, ela pega. Trabalha aqui com o Rio, gente boa. Maravilhosa. Viu? Não rouba não, viu? Aí não rouba não. Aí eu conheço. Ela não rouba. Não rouba não. O marido dela já... Aí, ó. O marido dela já brigando, achando que tava dirigindo pra menina, ó. Que não pode não, ó. Aí, ó. É um enganjo, parece que tá na casa dele. E aqui, pra vocês que me seguem, é a casa do doutor Carlos Garcia. Viu o maior médico cirurgião da região, que faz os maiores partos. Tantas crianças já passaram por ele. Responde aqui pra mim, quem foi que teve um filho que pariu por ele? Carlos Garcia, TGQ, Ipiaú, Aquiniano Leal, Itabundo, homem é fera. Eu não quero nessa aí, que tu bebeu na tua boca, pôde não, viu? Ah, sim. Precisa que se gerar com o suco, bebeu no meu copo. Que isso aí chupa... Ai, ah, chupa badeira. Eu não chupo. Boa noite. Porra, moleque fica com espírito de pobre, viu? Quem já viu encher, assim, os armários de panela? Olha, panela fica de dispensa guardada, não é assim, não. E outra coisa, essa panela ali eu conheço, viu? Uma lavada, uma cozinhada que daí empretece tudo, da mesma me falou. Mas aquilo ali é pra enfeitar? Ai, é pra enfeitar? A cozinha é chique. Eu tenho as minhas panelas do meu uso diário. Aquelas panelas ali, meu filho, é pra organizar. Ih, olha, ela bota uma coisa pra falar. É um luxo, eu sou um luxo. Ih, boa noite. Boa noite. Olha ela falando da minha novela. Tá assistindo o Impossível? Ô, meu Deus. Tá achando que é do Impossível, mamãe? Maravilhosa. Hoje é o terceiro, tem que assistir, que hoje tá babado. Terceiro capítulo, viu? Sim, tu vai encontrar o ex-marido? Não, não posso contar detalhes da novela. Ainda falta 29 capítulos. A novela são 38, 35 capítulos. Ô, mamãe. Minha mãe não, viu, gente? É avô, viu? Porque ela não tem idade de ter filho nessa idade, viu, avô? Ou eu vou jogar o de Arraia Pobre, porque eu não posso. Por que você não tem essa condição? O cara da Arraia apagou. Meu Deus, meu Deus, boa noite. Ó, gente, quem veio cozinhar pra mim, ó, essa noite. Tava devendo, aí eu dei uma cancha. Não deu nada. Deu uma cancha. Deu uma cancha. Tava me devendo, aí eu disse, pá, lá pra casa limpar a cozinha. Ó ele aqui, ó, gente. Vou cozinhar e lá vai passar aqui, ó, uma farofa de carne do sol. Ó, minha amiga merece aqui. Bota aqui essa cebola aqui, ó, essa cebola branca, boa noite. A gente briga, mas a gente se ama. Boa noite. Boa noite. Ah, meu Deus, tá gastando a comida toda. A comida toda em um dia. Olha pra isso, ó. A comida toda ele tá gastando. Eu fiz curso de culinária em São Paulo. Tu não se mete, não, viu? Foi, foi. Tu quer essa panela quente pra cima da tua cara, que tu não é mais prefeita, não, viu, diabo? Tu não vem, não, viu? Quando tu voltar pro trono da prefeitura, eu te gabo. Agora tu descuiambo. Inferno. Boa noite. Boa noite. Ô, pelo amor de Deus, essa manteiga é caríssima. Que vai gastar toda, é, bispo? Eu esqueci que o da minha prefeita. Economiza, quer pra semana toda. A carninha come demais. Ô, gente, essa semana vem tudo só da lotérica dela pra ela ganhar um dinheiro de... É, tu não tá vendo que as cãs que não tá tudo batendo sem fundo? Adianta, adianta. Boa noite. Adianta pra ir embora. Boa noite. Boa noite. Outra coisa que eu achei linda aqui, viu, bonita, viu? De decoração aqui na casa dela. Essas bonecas, viu? Parecendo as minas de Nissá, ó. Parecendo as minas de Nissá, as minas de Gustavo, as minas de Bombó, ó. Ela é bara deles, né? Boa noite. Bom dia com o quê? Bom dia com o quê? Com biscoito, petiã, o pocazói. Eu vou tomar aquele café. Isso aqui, gente, você bota, sabe como é que eu faço? Eu boto dentro do copo, com leite, café, um pouquinho de manteiga. Uma delícia. Eu sei, não, às vezes, eu frito ele na manteiga e como torradinho. Que delícia. Ou se não, assim mesmo. Pego ele e vou pegando na manteiga e comendo. Tem que ser aquela margarina. Que delícia. Ó, várias articulações que você pode fazer com o pocazói. Isso é só a petiã que te dá esse privilégio, viu? Vá no primeiro mercado da sua esquina, compre o petiã e me marque aqui. Juninho, achei. Pode ser esse qualquer um, biscoito petiã. Amores, acabou de sair novo capítulo, não foi, Gemini? Foi. Novo capítulo de O Impossível. Minha sobrinha Gemini que tá atuando, que faz o papel de Lala. Vou deixar aqui agora pra você correr assistir que a novela tá pegando fogo. Meus gatos. Agora minha irmã arrasou. Na decoração da casa, vou mostrar pra vocês, viu? Coisa linda, viu? Coisa linda. Logo na chegada, você encontra uma ruma de planta, espanta, coisa ruim. E aqui esse jarro lindo, viu? Ó, coisa linda. Ó, pai, ó. Bonito, viu? Ó, que enfeite. Ó, pai. Ó, pai, Baiana. Toma, mãe. Cuidado pro cachorro não pegar. Vou ser uma galera de mãe. Boa noite. O homem que toda mulher queria ter, mas só já que tem. Aça, carne, espirito, churrasqueiro, ator, compositor, marombeiro. É o homem diferenciado. É o homem completo, né, Léo? Aqui na casa da minha irmã, filha, ela tem um jarro de flor, de flor nos originais. Coisa linda, filho. Ó, pra isso, ó. Isso aqui enfeite uma casa. Isso aqui bota em um centro de uma casa que sai, ai, a madame fica louca. Isso aqui, minha filha, caríssima. Aqui você bota aqui, ó. Sai pra lá, menina. Pelo amor de Deus, aqui, né, tu? Aqui, ó. Aqui você bota aqui no centro da mesa, pai, coisa linda, filho. A menina já gosta dela. A menina dela, tu sabe, né? Boa noite. Ele, filho, como é que tá? Boa noite. Eu tava na fazenda hoje, na casa da minha irmã. Né, fui, ó, em sala. Eu compro motorista. O ô, no motorista. Meu sobrinho, Gêmery da novela, Luan. Esse Luan aqui do Mêncio da Nadinho, achou essa pedra junto dentro do mapa. É redondinho, ó. Ela é toda redonda, parece um pouco do mundo. Eu disse, será que essa pedra do Caio do Céu não é um asteroide? E quando tá no sol, brilha. Que é uma beleza. Vocês tão vendo? Ela fica cheia de risquinho, ponto luminoso. Não tem como, não. Você sair, Dandinha, vai me passar. Olha pra Danda, olha que racenta, viu, menina? Ei, Danda! Ei, Maria José, levanta a Danda aí. Ela tá meio adoentada. Ô, meu Jesus, ó, pra Danda, ó. Preguiçosa. Aí, aí, aqui é comigo. Aí, não tem como, não. Danda, deixa eu passar aí, minha filha, por favor. É, só passar, viu? Eu só vou dar uma passada, viu? Não é brigando com vocês, não. Boa noite. Essas meninas, gente boa, viu? Aí me viu nascer, me pegou no colo aquela lá, ó. Era muito amiga de minha mãe. Ei, minha filha, como é que tá, dona Lindaura? E aí, Giovana, chama aí, Lindaura, ela. Vai, acompanha tua mãe. Lindaura, chama aí, Giovana. Ei, Giovana, deixa eu passar. Ou falta de respeito com os mais velhos, viu? Tanto que eu te peguei, te peguei no colo. Ei, seu Zé, como é que tá, meu filho? Boa noite. Esse homem é gente boa, viu? Ela é muito amiga de meu pai. Ei! Esse chifre aí não foi a mulher dele que botou nele, não. Amores e eu que fui pra igreja. Cheguei lá, a igreja tava fechada. Eu gosto de ir pra igreja que tem aqui, do Pastor Léo, do Filho de Margarete, aqui na minha cidade. Oi, igreja abençoada. Todas são, mas eu amo ir nessa igreja, viu? Me sinto muito bem. E eu disse, não, esse ano eu não tinha ido na igreja ainda. Eu digo, eu tenho que ir lá, agradecer a Deus por mais um ano, né? E que eu termine esse ano também em paz. Posso comemorar a virada de ano que vem aí. Mas aí tem quinta, quinta eu vou filmar pra vocês verem. Lá é massa. Lá é maravilhoso. Tá bom, meus amores? Olha, ó. Eu me arrumei todo. E, ó. Quando eu cheguei lá, igreja fechada. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti